Olá meninas, sejam bem-vindas mais uma vez às Dicas Perfeitas. Para já eu quero-vos pedir desculpa porque a luz está mesmo a bater nos olhos, então vou estar tipo com os olhos assim e porque a luz não está a bater na minha cara. Está a me dar nos olhos, mas não está a dar no resto da minha cara, então tipo estou com a luz focada aqui na camisola. Mas pronto, eu acho que sim. Assim dá. E hoje vamos trazer um vídeo muito grande de comprinhas de Fevereiro e espero que vocês gostem então. Vamos lá começar. Começando por maquiagem, eu vou-vos mostrar o que é menos importante para mim e depois vou-vos mostrar a cena do mês. Então basicamente, isto aqui são comprinhas de minhas e da minha mãe, a parte de maquiagem. Nós comprámos este risquinho aqui, a minha mãe comprou, vou ser sincero, foi a minha mãe que comprou, da Kiko e é um cajal beige, é o número 01, ele é ótimo para delinear a linha d'água porque dá muito maior volume aos nossos olhos e eu adorei. Depois, isto já comprámos há algum tempo, mas eu queria mostrar este mês que é este Porefessional, é uma amostra. Eu achei a mesma mais pequenina que é tipo deste tamanhinho, então eu pedi à minha mãe para comprar e ela não usa quase, sou eu que uso, mas foi ela que pagou. Mas pronto, ele é muito bom. Depois, a minha mãe sozinha comprou isto aqui que é uma novidade. Eu acho que muitas de vocês provavelmente nunca viram isto na vida. Isto aqui é uma coisa que se vende na Sephora, que basicamente, pelo que eu percebi, é um pene que remove a maquiagem apenas com água, ou seja, vocês passam o pene por água e depois fazem assim, limpam normal a cara e isto sai a maquiagem toda, até a maquiagem dos olhos. Isto é muito fixe. Eu não sei quanto é que isto custa, eu acho que vai entre os 17 e os 21 euros, mas não tenho certeza. Só que é muito bom porque vocês se acusam assim de estar a comprar sempre toalhitas e toalhitas e toalhitas, portanto, eu quando experimentar, se quiserem, eu depois faço uma resenha disto. Isto é uma novidade. Depois, a minha mãe comprou esta caneta. Isto aqui é tipo uma caneta delineador de olhos, mas isto não é delineador, é iluminador e vocês põem em sítios que vocês queiram dar maior brilho nos olhos. Por exemplo, aqui, aqui debaixo. Eu experimentei no resto do rosto e vocês têm que aplicar, assim, nos olhos um pouquinho a quantidade, mas quanto que no resto do rosto. Se vocês quiserem pôr, por exemplo, aqui ou aqui na pontinha do nariz, já têm que pôr maior quantidade. Isto aqui, não sei quanto é que custou, acho que foi 25 euros. Depois, aqui está a minha super novidade. Eu comprei a mãe, acho que a minha mãe, a Sunny Sweet Chocolate Bar. Não foi aquela que eu mostrei no vídeo da maquilhagem cara de rica, ou maquilhagem para qualquer ocasião. Esta era a da minha prima e esta é a Sunny Sweet, a dela era a Chocolate Bar Normal. E se quiserem, depois também faço uma resenha desta paleta, porque ela é o meu amorzinho. Eu abri-me sempre com ela, tipo, eu amo-a, sinceramente. Então, as compras de maquilhagem acabaram. Vou então pôr uma prenda de anos que eu recebi atrasado, que foi este diário criativo. Isto, basicamente, é um livro que vocês escrevem 365 ideias. Supostamente, devia ser 366 este ano, mas como eu recebi atrasado, também não me faz diferença. Vocês, basicamente, escrevem várias coisas. Isto tem perguntas muito engraçadas e dá para vocês também fazerem, assim, um resumo durante o ano. Vão escrevendo e depois, no final do ano, vão vendo, assim, aquilo que vocês cresceram. Eu gostei, sinceramente, muito. Isto aqui foi da Bectra e foi a minha avó que me deu. Depois, vamos começar, então, com roupa. Eu recebi esta, ou melhor, eu comprei esta camisola aqui da Beska, que é uma crop top muito linda. Depois, vocês vão ver vários looks no verão com ela, que eu já estou aqui, a mágica na minha cabeça. E depois, a maquilhagem, esqueci de mostrar uma coisa, eu estava aqui no meio. Foi esta caneta delineadora aqui, que me deram, por eu maquilhar, tipo, por eu ir maquilhar essa pessoa no carnaval, deram e foi a mãe da Mimi e eu adorei, simplesmente, porque esta caneta é mara. Depois, foi esta capinha aqui, muito linda, da Beska, para o meu iPhone, porque uma das coisinhas que eu recebi foi o meu iPhone e eu não vou mostrar porque eu agora estou a filmar com ele, mas eu recebi o iPhone 5S 64GB. Depois, foram estes sapatinhos aqui, da... não sei como é que isto se chama, tenho medo de estar a dizer mal, mas é de uma loja muito gíria, depois vou deixar aqui o nome embaixo. Recebi também, e, ou melhor, estas duas camisolas eu comprei, uma delas eu recebi do meu irmão e outra eu comprei. Comprei esta aqui da Zara, que é muito linda, é crop top. E esta aqui foi o meu irmão que me deu. Foi assim, é muito linda, é o tamanho maior, porque eu achei que a outra subia um bocado quando eu fazia assim, então eu gostei mais desta, aqui quanto ao tamanho, mas a outra é muito linda também. Depois, comprei esta camisola aqui, que é um amor, é muito confortável, é muito quentinha, é muito gira e dá para combinar muito facilmente. Se querem ver looks com ela, basta irem ao meu Snopes, que é dicas underline perfeitas. Mas, depois, comprei também esta camisola aqui na Zara, eu simplesmente adorei a coleção da Zara, este evento, que é assim como uma coisa assim de ser nos ombros e ela é bastante linda. Depois, a minha avó deu-me esta camisola, eu não sei de onde é que ela é, mas eu acho que ela é mentira. E foi com esta camisola que eu gravei o vídeo de tipos de pessoas no Instagram, portanto se querem ver como é que ela é mais detalhadamente, é só irem ver. E, por último, foi esta camisola aqui, muito linda, da Massimo Dutti, que ela é assim, é toda listrada e ela é... não é muito quente, mas eu acho que ela é bem estilosa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu peço desculpa ter de mostrar bem rápido, mas é que eu só posso gravar vídeos de 6 minutos por causa do iMovie. Mas pronto, é vídeo, espero que qualquer dia possa gravar mais. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, essas coisas todas, um beijinho das dicas perfeitas e até ao próximo vídeo. Tchau!